No circuito misto, um piloto que começa a correr de kart, aqui no Brasil, vai acostumando com o circuito misto, depois outras categorias, até chegar na Indy, ele na Indy é lógico que o carro é mais forte, é um carro violento, existe uma adaptação para o carro de uma potência maior. Quando vai para os ovais, aí complica muito porque você tem um comportamento muito especial, você não pode errar no oval pela velocidade, você tem a convivência o tempo todo com a guerra de vácuo, você está o tempo todo ou dando vácuo para alguém, ou pegando o vácuo de alguém, ou ultrapassando alguém, e no circuito oval, então a turbulência que existe do carro que está na sua frente, depende se, por exemplo, nos circuitos curtos, nos ovais de uma milha, o primeiro carro, se você é o primeiro carro atrás, pegando o vácuo de um carro, você pode ter um efeito de perder a asa dianteira, e o carro tem a característica de sair de frente. Se você, a partir do segundo ou terceiro carro da fila, pelo vórtice, o ar que sobe, a turbulência, você perde o efeito na asa traseira, então tudo isso vai aprendendo com experiência, experiência só com quilometragem, com milhas, tem que andar muitas milhas para aprender. E todo esse tipo de comportamento que não existe no misto, e que no oval, é difícil para um piloto novo, então é uma transição muito difícil, um piloto jovem, com pouca experiência, e já começar a correr no oval. Eu tive uma facilidade vindo da Fórmula 1, tinha muita experiência nos circuitos rápidos de Fórmula 1, já tem um certo vácuo, não tanto como no oval, mas já tem, mas quem para começa agora é difícil. Então o meu conselho é sempre estar o carro saindo sempre um pouquinho de frente, a tendência é sair de frente, porque quando vai a traseira você não recupera mais no oval, e ter muita cautela, ver muito o que os outros fazem, mas é uma, é uma, é assim, é muito difícil você aprender, é muito mais difícil um piloto, pega um piloto 18, que nem a Bia, a Bia é um piloto excelente para ela, mas ela já andou no Indy Light, nos ovais, então ela já tem uma certa facilidade.